E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só essa matéria aqui, né? Pra quem, no caso assim, tava achando que a economia do Japão ia bombar esse ano, olha só. Uma expansão do mais recente estado de emergência do Japão sobre a pandemia do coronavírus em três prefeituras ocidentais deve diminuir a economia do país em 2,1 trilhões de yenes, o que daria 20,1 bilhões de dólares. Então já deu pra você ter uma noção. Isso pra três prefeituras, no caso seria Osaka, Ryogo e Kyoto. Mas como agora vai entrar mais um bocado de estados, a arrecadação do Japão vai cair mais ainda. Tá? Isso é só pra vocês terem ideia. Ou 0,4% do produto interno bruto anual, de acordo com o economista, no caso o PIB japonês. Toshihiro Nagahama, economista-chefe do Diet Life Research Institute, fez a estimativa enquanto o primeiro-ministro Yoshihide Suga planeja incluir as prefeituras de Osaka, Ryogo e Kyoto em áreas sujeitas da declaração, já na quarta-feira, no caso hoje. Só que já saiu uma outra matéria falando que vai incluir mais prefeituras, não só essas, como Aite vai entrar, parece que Fukuoka, que não havia feito o pedido, vai entrar também, Kumamoto, que havia feito o pedido, não vai entrar. Então você vê que, assim, estão umas coisas meio diferentes, mas de qualquer maneira. Desde a última sexta-feira até 7 de fevereiro, o estado de emergência declarado em Tóquio e nas outras três prefeituras vizinhas de Canagal, no caso seria Canagal, Atiba e Saitama, envolve pedidos para residentes ficarem em casa e para prestadores de serviços, como restaurantes, lojas de departamento e locais de entretenimento para encurtar seus horários de funcionamento. Então já podem ter certeza, né? Então que aqui os depatos aqui no Japão vão fechar às 8 horas também. A previsão de Nagahama é baseada na suposição de que a declaração de emergência entra em vigor nas três prefeituras no oeste, na segunda maior área metropolitana do país, em uma semana depois da área de Tóquio e dura até 7 de fevereiro. Nagahama disse em um relatório que levou em consideração o impacto negativo da suspensão desde 28 de dezembro da campanha Go to Travel, que é uma campanha subsidiada pelo estado, no caso pelo governo japonês, que visa impulsionar o setor do turismo doméstico atingido pelo vírus. Eles realmente pararam, então estava para voltar no dia 11, só que não tinha como, principalmente com o estado de emergência declarado. Como é que você vai votar uma campanha de incentivo ao turismo? Não tem como. Ele previu que a expansão planejada de emergência custará custará 109 mil pessoas em seus empregos, sem nenhuma medida for tomada. Então ele já está prevendo que mais desempregos. Desculpe, ficou assim, perdeu um pouco o sentido ali por causa da tradução. Tem hora que a gente tem que dar arrumada de última hora. Mas parece que 109 mil pessoas e seus empregos vão pagar o pato. Com a terceira onda de infecções atingindo o Japão desde novembro, outras prefeituras como Haiti e Guifo, no centro do Japão, solicitaram ao governo central incluídos na medida. Sim, que vai ser feito hoje. Eles fizeram o pedido ontem, tanto que eu gravei a matéria rapidamente, logo depois que eles fizeram o pedido. Soltei aqui no canal. E parece que o Suga vai incluir eles também hoje. Em um relatório separado, Yoshimasa Maruyama, economista-chefe do SMBC, Nico Securities, previu que a economia japonesa encolherá 1,5% se a declaração for válida por dois meses. Com cobertura mais ampla, envolvendo as prefeituras de Osaka, Kyoto, Ryogo, Haiti e Guifo. Mais cedo, Maruyama projetou que o PIB do país se contrairia em 1,2% real, se as consequências se limitassem apenas à área de Tóquio. Isso é. Você viu que ia cair 1,2% do PIB se fosse só na área de Tóquio. Mas como não vai ser, então dá para vocês terem ideia que a parte financeira do PIB esse ano vai ser uma caca de novo. Mesmo se a declaração de emergência acabe em um mês, algumas medidas restritivas devem permanecer com o clima de autocontenção por um tempo, disse ele. Agora, meu ponto de vista, tá? Eu acho que não. Eu acho que não vai ter esse sentimento de autocontenção, não. Por quê? Porque o povo está cansado. O povo está cansado. Você vê que o povo já anda nas ruas, mesmo sem máscara. Alguns com máscara, alguns com não. Então o negócio está meio que degringolado. Então, por quê? Não é só os restaurantes e bares que são focos de contaminação. Existem outros lugares também, né? Podemos colocar templos religiosos, né? Tipo templo budista ou igrejas. Por que não? Existem muitas pessoas ali dentro, dependendo, aglomeradas. E aí? Você acha que aquilo ali não é um foco de ficção? Lógico que é. Da mesma forma que eu já relatei, o cústico que eu fui da última vez estava entupido de pessoas ali dentro. Uma boa parte sem máscara. E você acha que aquilo ali não é um foco de infecção? Convenhamos, né? Tem que ser muito hipócrita para poder falar que não. Mas, então tem outros lugares. Não é só ocupar os isacaiás, né? E os bares e restaurantes. Tem outros lugares, mas o governo focou só nesses, basicamente. Mas, vamos ver o que vai dar, né? Tóquio tem tido uma redução nos números. Graças a Deus. Ontem foi 970. Casos de infecções em Tóquio. Deu uma boa reduzida para quem estava para mais de mil. Mas vamos ver se vai continuar assim. Ou não. Porque quando teve a primeira onda, eu acompanhava ferreamente. E estava postando os números aqui no canal. Às vezes eu estava assim. Vai cair, vai cair. Daqui a pouco nós vamos fazer. Tanto que eu até parei de postar depois. Eu perdi até o embalo. Nossa, estava baixo assim. Já estava chegando na casa dos 30 e pouco. Já estava assim. Nossa, vai ficar belezinha agora. Depois o troço subiu. E o VUP foi para mais de 80. Então avisa. Aí eu parei. Eu falei, não. Está ficando cansativo demais. Postar todo dia. Números, números, números. E a coisa não melhora. Então vamos dar uma parada. Quando der um recorde, nós postamos de novo. É o que o canal está fazendo agora. Quando der números, recorde, nós postamos. Nos casos contrários, sinal que está caindo. Sinal que a costa está melhorando. Tanto que vocês podem ver aqui. Hokkaido estava no holofote. Deu uma sumida. Ouça que estava sumida até agora há pouco. Voltou de novo aos holofotes. Okinawa que estava dando um boom. De coronavírus. Subiu do holofote. Sinal que caiu também. Bacana. Como é que tu fala assim. Quanto menos nos holofotes, melhor. Sinal que a coisa está boa para o lado de lá. Boa que a gente fala assim. Está controlada. Vamos esperar que mantenha assim. Que o Japão tenha uma melhorada também. Que é importante para todo mundo. Não é só para os japoneses. É para todo mundo. Até os estrangeiros que querem vir para cá trabalhar. Ou os que já moram aqui. É importante para eles. Para ter vagas de emprego. Falar que não está tendo vaga de emprego. É mentira. Tem vaga de emprego. Mas não está da forma que era da pré-pandemia. Do ano passado. No janeiro do ano passado. Ainda não está dessa forma ainda. Tem vagas de emprego? Tem. Mas está muito devagar ainda. Tanto que você vê que. O economista chefe falou que vai custar mais de 109 mil pessoas. E seus empregos ali. Essas fechadas de estado de emergência. Por quê? As pessoas que trabalham de meio período noturno da noite. Já não vão poder trabalhar mais. Isso não vai gerar o quê? Mais desemprego? Mais desemprego. E geralmente. Aquelas vagas de emprego que aparecem. Para nós estrangeiros aqui no Japão. São vagas de emprego que muitos japoneses não querem fazer. Falar que os japoneses não veem essas vagas de emprego. Lógico que eles veem. Só que muitos não querem. Só que muitos optam. Muitos não. Mas de qualquer maneira. Da mesma forma que tem muitos que acabam não vendo essas vagas de emprego também. Por que será? Porque você vê que tem muitos japoneses na linha da pobreza. Como eu já gravei vídeos falando aqui. Principalmente na base de Tóquio. Naquela área de Tóquio. Ali. Que tem pessoas. Tem igreja. Igreja católica lá. Fazendo distribuição de comida. Distribuindo bentos para as pessoas. Porque não tem o que comer. Teve uma mãe que foi com a filha lá. E ela estava na esperança que eles iam dar remédios também. Porque ela não tinha dinheiro para comprar remédio para a filha. E aí? Não é um caso triste um negócio desse? É. E tem vagas de emprego? Tem. Mas dependendo não é para a região que a mulher está. Senão eu tenho certeza que se ela visse uma vaga de emprego. Ela ia correr atrás dessa vaga de emprego. Mas dependendo não é na região que ela está. Então tem vários fatores que nós temos que levar em conta. Primeiro tem as vagas que aparecem. Que geralmente não é o que o japonês gostaria de fazer. Mas nessa atual circunstância ele faria. Só que dependendo. Essa vaga não foi tão amplamente divulgada. Por que será também? Não sei. Se é só por causa que as fábricas dão exclusividade para as empreiteiras ali. Para esse tipo de vaga. Por quê? Para a questão de onerar. Porque se contrata uma pessoa para ser cháim. Ela teria que ter todos os direitos. E você trabalhando por empreiteira. Seus todos os direitos não são todos os direitos assim. Deu para vocês entenderem. Então sai mais barato para a fábrica. Só que tem fábricas que tem placas. Eu cansei de ver aqui. Onde que eu moro. Ah, contratamos para mim período. Só que dessa vez. Essas placas não existem mais para mim período. Por que será? Por causa desse tipo de coisa. Esse tal de emergência. Então existe muita coisa que nós temos que levar em conta. Os fatores macro da sociedade. Então aparece muita reportagem falando sobre fome. Por causa desse tipo de coisa. Porque naquela região em si. Dependendo. Não tem essas vagas de emprego que tem para as regiões menores. E aí? Não é hora de mudar e sair daquela região apertada. Densamente cheia de gente. Cheia de pessoas ir para as outras áreas. Pode ser a hora. Mas dependendo da pessoa não tem isso para fazer a mudança. Então temos que levar em conta muitos fatores. Muitos pontos. Por isso que eu peço a vocês. Não julguem as pessoas. Não julguem. Porque a gente não sabe a situação delas. Da mesma forma que nós não sabemos nossa situação no dia da manhã. Então não julguem as pessoas. Por favor. Por mais que as pessoas façam caca. Sim. Vocês podem não aceitar. Da mesma forma que tem muita gente que não aceita o que eu falo. É normal. Eu fico até grato que as pessoas não aceitem o que eu falo. Mas desde que haja respeito. Você não precisa aceitar exatamente o que eu falo. Mas saiba respeitar minha opinião. Você respeitar a opinião da pessoa não quer dizer que você aceite o que ela fala. Que você concorde com o que ela fala. Mas existe a harmonia. E nessa brincadeira. Com a harmonia existe paz. Com a paz todo mundo consegue ter mais como pensar. Em achar uma solução para as coisas. Se você está com a cabeça turbulenta. Cheio de... Como é que se fala assim? Vibrações ruins para não falar outra coisa. Com a cabeça cheia de preocupação. Como é que você consegue achar uma solução? Você não acha uma solução. Você só vê problema. E por você só ver problema. Você não consegue ver a luz no fim do túnel. E a hora que bate o desespero. Bate um monte de... Coisas ruins. E essas coisas ruins levam a fazer... Atos ruins. Situações ruins. Que você pode se arrepender no futuro depois. Por isso que ter a paz... É muito importante. Mas... Sabe como é que é. Mas é isso aí família. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.